O que é o Bolo Barraxão? Sabemos que ele era confeccionado nesse tempo nas quintas mais avastadas do Douro, que não era na casa do comum dos labradores que ele se fazia, também porque os ingredientes principais do Bolo Barraxão eram ingredientes de excelente qualidade, ingredientes muito caros já na altura, sendo eles, por exemplo, o açúcar amarelo e o vinho do Porto muito velho. Quanto melhor fosse o vinho do Porto, melhor seria o produto final, ou seja, o Bolo Barraxão. Dizia-se também no Douro que era o bolo com que as governantes do Douro enganavam os ingleses. Porquê? Ao chegarem ao Douro eles achavam que bom, bom era o vinho do Porto, mas seria ainda bem melhor se ele fosse branco. E as governantes, para os lanches nas casas mais avastadas, nas quintas mais ricas do Douro, confeccionavam o Bolo Barraxão. Era servido à hora do lanche e os ingleses eram uma das iguarias que mais gostavam. Não sabiam eles que ele era confeccionado não com vinho do Porto Branco, mas sim com vinho do Porto Tinto, o nosso vinho fino ou vinho generoso. O Bolo Barraxão é um bolo confeccionado no Douro desde sempre e penso eu ser um dos doces que remontam a séculos passados e que melhor identificam a doceria das quintas mais abastadas do Douro. O Bolo Barraxão é exatamente porque é borracho, porque é bêbado, porque o ingrediente principal deste bolo é mesmo o vinho do Porto muito velho, o qual é incorporado para a cozedura e também para finalizar. A nossa cozinheira diz que o Bolo Barraxão é um daqueles bolos que gosta muito de ser feito no silêncio dos deuses, por isso o segredo a sério nunca iremos saber. A Toca da Raposa é um projeto de família que foi conseguido há seis anos atrás. Era um sonho da minha mãe, sonhava, cozinhava todos os dias para nós e sonhava cozinhar para muita gente e por o amor que ela tem pela cozinha, é todos os clientes. Um restaurante que penso eu que dignifica o Douro, no qual diariamente tentamos dar a conhecer aquilo que o Douro de melhor tem para quem nos visita, a gastronomia e o vinho, claro. Acompanhar, acompanhar, mesmo um townie velho, um townie envelhecido em casco do Douro. Possível ler de vós a ver.